Salve, brejeiros! Tudo bom com vocês? Mais um do nosso programa review favorito do Brasil, o mais isento. Não é ninguém falando assim, que nem blogueirinha, falando, ai, toma essa cerveja, que delícia. Hum, aqui não, a gente nem sabe o que tá tomando e fala se é bom ou não, né? É isso aí, a gente fala, mas hoje estamos com uma baixa? No dia de hoje? Na verdade, a gente conheceu o Mestre Vudu e o nosso amigo Leandro virou o que ele já era, né? Ele voltou às suas raízes, à sua origem. Madruguinha! Leandro, a sua madruguinha hoje está aqui, Leandritos. Hoje ele está em escala menor, reduzida, em escala pocket, para agraciar a nossa tela e fazer graça. E vai comentar também, né, Leandri? Vamos lá, então, Cadu. Vamos começar a beber? Não, não. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, inscrever no canal, ligar o sininho e ter o nosso apoio. É isso aí. Venha fazer parte do clubinho cervejeiro mais divertido do Brasil. Tem galera do Brasil inteiro lá, a gente troca uma ideia, todo mundo se ajuda. Se você acabou de começar a fazer cerveja, se você já faz há muito tempo, se você gosta só de beber e está curioso para saber as fofocas, a gente tem fofocas sempre. Tem ainda alguns canais cervejeiros também que fazem parte lá também. E, além disso, a gente tem o bate-papo com profissionais fodas no mercado. Então, assim, vídeos exclusivos e muito mais. A partir de dois, quanto? Quanto, Madruguinha? Quanto? Dois bracinhos aí, ó. Dois bracinhos, bracinhos assim, nini. Chega, vamos beber que eu estou morrendo de sede já. Vamos, nossa. Nosso forninho particular. Só que hoje eu quero fazer um negócio diferente, Cadu. Já que estamos só nós dois, Madruguinha está de costas. Eu vou te vendar hoje. Vixe, Marinho, que negócio. Coloca a tarde ou mais dezoito aí nesse programa. A gente vai te vendar. Lembra quando eu não podia beber? Então, eu vendava, só que eu só podia cheirar e tentar adivinhar a partir do aroma. Você vai poder beber dessa vez. Tá bom. E vamos ver qual a diferença da minha impressão vendo a cerveja e provando e ele apenas com aroma e paladar sem visualizar. Como chaca de virgem, vou despertar meu sétimo sentido aqui. O homem mais próximo de Deus, chaca de virgem. Não desperta muito não, senão você vai inabitar o ambiente. Vamos lá. Você não está vendo nada? Não? Não? Estou vendo um negócio vermelho. Não está vendo nada? Não, não está. Vamos começar com a nossa primeira cerveja. Está nervosa, bem? Não, está incomodando. Ah, gente. Como reclama. É que meu nariz é grande. É uma... Nossa senhora, já subiu aqui que me deu um soco na cara. Pega. Mais para o lado. Mais para o lado. Toma. Nossa senhora, hein? Mas que veio o amarilo isso aqui, né? A cara do amarilo. É a cara do lúpulo amarilo e o cheiro. Que eu, sei lá, eu estou errada. Tem maracujá, mas também tem um resinoso aí. Não, mas não é o lúpulo amarilo que traz isso? O amarilo traz nota de maracujá, né? Mas traz outras coisas, pode ser o que eu sei lá. Mas não sei se é o amarilo, mas é... Está bem gostoso, está bem resinosa. Tem um pouco de frutos tropicais, assim, também. Gostei. Eu já estava bebendo bem antes aqui, porque eu estou com muito calor e ela está... O aroma dela vem uma coisa muito herbal. Logo que eu abri a lata aqui já... Deu até eu me irritar. Deu uma tacada na rinite? Deu uma tacada. Nossa, eu estou muito velha, né? Ela não tem uma coisa meio alcoólica? Parece quase uma double hipa. Pode ser, pode ser. Tem um lúpulo pra cacete. Ela tem bastante, mas não é... Ela traz um resinoso, mas é um resinoso delicado. Ele fica quase que uma... É quase um aceticinado na língua. Sabe o que lembra? É uma coisa meio mel, assim. Lembra o cheiro da pastilha valda? Aquela bala valda? Pra mim lembra um pouco a bala valda. Nossa, aonde? Sim, é que você não lembra do cheiro da valda. Não, eu lembro. Era cheiro de menta. Isso aqui não é menta. É, um eucalipto, assim. É uma coisa meio pinho mesmo. Sei lá. Só sei que ela está bem gostosa. E ela é fácil de beber, hein? Ah, eu gostei bastante, meu. É horrível, né? Aparentemente aqui parece uma New England, uma double New England, né? Nessa pegada. Está bem gostosa. Bem fácil de beber. Eu sinto leve aquecimento, então por isso que eu estou achando que é uma double IPA. Que cor você acha que ela é? Olha, ela tem... Acho que ela é amarelo palha. Assim, não clarinha de uma vitibia. Aquele dourado, mas aquele dourado sol, sabe? Bem de manhã. Pra mim é isso. É isso? Pra mim é isso. Então tá. É isso. Até a cor, né? É o que falta ver. Mas... É, quero ver da nota. Quero ver da nota. Você vai dar... Ah, vai dar nota cego sim. Essa eu quero ver, igual eu fiz. Você vai sofrer o que eu sofri. Pega. Você vai sofrer na edição. Pega. Pega o giz. Nossa, aí eu gostei bastante dessa cerveja. Não vai roubar minha nota, porque eu estou cego. Não, eu nunca olho pra você. Bom, agora que eu já dei a nota, eu posso tirar a venda, né? 4.3. Gostei muito da breja. Acertei a cor da breja. Acertou. Eu até... Eu fiz uns testes, porque eu falei, não é possível que esse desgraçado tá acertando assim, mas... Nossa, tá animal essa vez, né? São alguns anos de treino, né? Sabe o que isso me cheira? Latinha de 40 pau. Será? E é lata mesmo. É latinha de 40 pau do Madruguinha? Bom, o Madruguinha falaria assim... Ah, essa cerveja é elegantemente turva. Bom... E ele gostaria bastante. Acho que o Dan gostaria bastante. É, não sei se conta do louco. Eu acho que ele... Eu só acho que a Drinkability ele ia gostar muito, a não ser que seja uma Double Ipa. Essa é a Everbrew Mane Berry Gelato. É uma Juice APA. Cara, Everbrew de 7,6%. Então ela é mais alcoólica mesmo. Já tá entrando... Assim, 7,6% já tá entrando na linha das Double Ipas mesmo. Né? E, cara, que breja foda. Isso aqui, ó, foi o meu prêmio do BeerCast. Show do beerlão lá do BeerCast, que eu fui bem. Cheguei quase nas fases finais. E até colocar o link aí deles. Muito obrigado, BeerCast. E que breja, hein, Everbrew. Sempre superando. Nossa, que deliciosa. E, meu, olha esse rótulo. É animal. Nossa, um rótulo sensacional. Essa cerveja aqui, inclusive, o pessoal gosta bastante. Quando mandaram o BeerCast, eles falaram, meu, essa breja a gente gosta muito. E que breja. Nossa, sensacional, hein? Olha, pra desbancar essa aqui hoje do episódio das melhoras vai ser difícil. Tá difícil, hein? Mas vamos lá. Será? Vamos ver. Nunca se sabe. Eu gostei bastante, é. Nunca se sabe. Não, porque a gente falou isso aí, o pessoal tá bem delicado, aquele que tá bebendo. Não! Meu Deus, supera! Já expliquei. Quem acompanha o nosso Instagram já viu como é que funciona. Vai lá, Caduzinho. Pronto. Melhor do que eu coloquei, né? Dói no nariz. Tá vendo? Não tá? Não invento. Espero que isso não seja um tapa. Pera aí. Abaixa um pouquinho aqui pra mim correr. Socorro! O que aconteceu? Ai, Jesus. Teve um ganchinho terno. Vazou um pouquinho. Às vezes tá muito fermonatada, né? Tem um cheiro diferente, parece de fruta amazônica, sei lá. Fruta amazônica? É, é uma, sei lá, um cheiro, um... O que você é uma fruta amazônica? O que você é uma fruta amazônica? Oh! Sei lá. Nossa! É um cheiro de uma fruta muito diferente que eu nunca sentia. Como Madruguinha diria, uma fruta feia. Que na verdade são frutas exóticas. Eu tenho um gosto de uma fruta que, porra, é... Nossa! É muito diferente. Sabe, essas coisas de pacová, coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. Sabe o que é pacová? Não. Então, nem eu. É interessante a cerveja, mas parece meio desequilibrada, né? Eu não sei. Eu tô tentando identificar, meu cérebro tá dando fatal erro, agora. Você tá fazendo... Apesar que tá meio amarga, né? Será que o seu dúpulo? Tá amarga. Ela... Eu tenho um heartzinho, ela pega bastante. Você deixa ela mais tempo dentro da boca, na língua, assim. Ah, eu não achei heart, não. Ela dá uma... Eu achei que tem um pouquinho leve heart, mas tá gostosinha. Ela é gostosa de beber. Pra mim, falta um pouco de lúpulo. Assim, ela tem um sabor de lúpulo, mas o aroma... Eu não sei se ela tá um pouco oxidada, talvez. A Everbrew que a gente acabou de tomar era uma Juicy Ipa, no caso. Agora, essa aqui, que você até tinha comentado. Ah, eu acho que é uma Double. Eu tô achando que é. Essa parece ser uma Double. Por conta dessa pegada do lúpulo que desce arrastando na língua. Que miséria. Não, mas não tem álcool. Ah, não sei. Ela é bem menos álcool. Parece que eu enfiei um pellet na boca e apertei com a língua. É isso que parece pra mim. Pra mim parece, sabe o quê? Tipo uma... Uma West Coast, sabe? Não sei se você é uma das brejas West Coast. Agora eu tô sentindo, ela tá bem resinosa. A West Coast não tem mais frutado? Não traz mais frutas? Não, não. A West Coast, tipo, a única diferença que eu tenho é que ela é um pouco mais caramelada, né? Mas tem a West Coast, tipo, a mais moderna, né? Tipo da trilha, tem algumas outras aí que são nessa pegada. Ó, tem um cheiro de lúpulo legal. Agora tá subindo, ó. Um resinoso. Mas faltou um dry hopzinho. Acho que podia ter um pouquinho mais. Ela tem um leve de equilíbrio que você falou. Você acha que tinha que ter mais lúpulo que isso? Eu não sei se meu nariz não é, não aroma. Eu não sei. No começo eu tava sentindo bastante o lance de uma fruta X que a gente não entende. Da minha breja anterior. Mas agora, pra quê? Só pra eu comparar. Ah, pega. Ah, meu cara de zoeira. Tá vendo, ó. A explosão de aromão é muito maior. Lógico, se essa aqui não for uma New England, a gente vai acabar não é que a breja seja ruim, né? A ordem, talvez, dela devia ser ao contrário. Mas como a gente não sabe que a gente tá bebendo, a gente tá tomando primeiro, tomou uma New England, talvez talvez tomou uma West Coast agora. É gostosa, mas comparada com a outra, não tem comparação. É, eu preferi a outra. É. Olha, eu ainda não sei que fruta que é essa, mas é uma fruta, sabe aquela fruta que a pessoa colocou, mas tentou, tentou, mas não ficou o gosto? E aí você fica até tentando adivinhar. Pode ser. Sei, é uma coisa meio melão. Pode ser. Parece um melão com lúpulo. Ah, melão é uma coisa que pode dar de lúpulo. Mas, bom, vamos dar nota, vamos descobrir o que é que é uma noite mais fácil. Vamos dar nota. Onde que eu descego aqui? Ah, você vai achar. Ninguém tá andando colocando no lugar. Paga pra mim. Você não falou a cor da cerveja, Cadu. Qual cor você acha que é? Não, pra mim, ó. Como é EPA, com certeza é um dourado aí. Pode ser um pouquinho mais claro. Talvez um pouquinho mais escura do que a do Evergreen, mas ainda um amarelão. Pera aí, deixa eu tirar a prova aqui. Ah, você acertou. Aí, ó. E aí, ó, mano, New England agora, agora olhando. A outra tem até, parece um tom mais verde, né? Essa tá até mais New England que a outra. Parece um suquinho, mano, parece... Sabe o que tá me lembrando, assim? Lembra aqueles episódios do Chapolin, quando tinha um suco e trazia um suco? Tá a mesma cor, a mesma textura, parece... Já sei o que pode ser esse cheiro, o gosto. Agora é... Isso aqui é aquele lúpulo HBC, e eu não lembro o número. Opa, penhora! 843, 842, 742, 642, eu não lembro. Vocês vão lembrar que tem uma nota de coco. Coco queimado. Coco? Qual que é o lúpulo HBC? HBC482, acho que é. A gente vai olhar nesse rótulo e se tiver, se tiver errado, a sua vida acabou. Não, por quê? Você vai sofrer graves contra o que é. Vamos ver a idade, nossa. 3.7. Gostei bastante, mas a outra... É da melhor. Vamos ver. Hopped Brain Melon Brother. É uma New England hipa, querido. De 6.8% de álcool. Da Molinários, que o Sérgio, inclusive, participou aí do nosso bate-papo. Breja legal, mas deu azar que pegou uma puta breja aí da Everbril. Tirou um pouco o brilho dela, mas também muito boa. Se eu pudesse falar pra você, seria só dar um leve ajuste aí na questão da distringência. Ó, lúpulo, citra, rumelon, que eu falei que tinha melão, e cachemir. Levedura, English, ale. Então, na verdade, é melão mesmo, essa coisa que eu associei é melão. Foi eu, foi eu. Eu falei melão, ou chimão? Não, essa coisa que eu associei... Você tá parecendo chimão. Não, não tô. Tá sim. Essa coisa que eu associei a coco é o melão. Coco queimado, sei lá. Não, peraí. Coco é uma coisa, melão é uma coisa, não tem nada a ver. Nossa, mano, é que você não tomou cerveja. Você já tomou aquela que a gente tomou naquele evento da mafiosa. Lembra? Você vai conseguir lembrar? É a cerveja que tem esse look. Mas, parabéns aí, também gostosinho. Vamos para a última cerveja, isso, bonzinho. Cadu, você quer me enganar? Primeiro que não muda nada, porque esse sensorial dessas brejas aí, até na lua, você sabe o que é. Vamos lá. Para a última cerveja. Isso serve a moda caralho, querido. É, serve pra você. Nossa, essa aqui? Mas, gente, era tudo o que eu queria. Era essa, era uma das... Nossa, mas não fui eu. Era tudo o que eu queria, mulher de fases. Ela tá carbonatada para um carralho, viu? Nossa, essa aqui? Fala aí. Ela tem um cheiro. O que você acha que é? Qual que é a cor dela? Só pelo cheiro, vai. Nossa, pra mim tem cheiro de cupuaçu, não vai ser branca. Cupuaçu, gente. Eu preciso cheirar um cupuaçu, pelo amor de Deus. De tanto que vocês falam de cupuaçu. Nossa, hoje tem um leve fenólico também, né? Hoje foi a cerveja das frutas, né? Porque, nossa senhora... Nossa, ela tem um gosto meio de cupuaçu, né? Nossa, que cheiro de cerveja é isso? Parece uma cream ale. Não sei, ela tem cheiro de... Ou é uma fruit beer, né? Tá bem fruta. Ela tem um pouco de cheiro de terra pra mim. Cheiro de terra? Tipo, açaí? Não, não. É terra como se fosse a terra úmida. Mas bem suave, assim. E tem um herbal junto. Parece ter algum tempero. Um condimentado aí, um... Ela é diferente. Ela é gostosa, ela é fácil de beber. Parece um pouco caju também. Claro ou escura? Ah, claro. Claro, com certeza. Para que cor. Para mim, super clara. Super leve. Tipo, uma cream ale, assim. Ela é diferente, ela é gostosa. Ela é fácil de beber demais. Demais mesmo. É, eu queria um pouquinho mais de gosto. Sabe o que me lembrou? Lembra daquela breja que a gente tomou da Alceu Valencia, da Colorado? Hum. Que parecia, olha, uma cream ale até. Parece bastante essa breja. Nossa, sério? Eu acho que não, ela tinha... Aquela lá tinha bem mais sabor. Ela era mais adocicada. Ah, enfim. Essa aqui... Tem um amarginho, né? É, é um herbal bem suave. Quase não se sente, não se... Ela é... Ela não chega a ser uma tela em branco. Como algumas que a gente já tomou. Ela é super neutra. Para mim, assim, eu gostei. Ela é bem neutra. É, é breja para você tomar de boa. É para refrescar. Num calorzão vai bem. É. Assim, ela é o tipo de cerveja que até depois que dá uma esquentada, ela não fica ruim, não. É, eu só achei falta de sabor. Sabe, tem um quê de estandar lá, assim? Ela tem a fruta, mas a fruta não traz... Talvez. Ela pode ser uma lager, talvez. É que pensa assim, nós pegamos duas cervejas que eram porrada de lúpulo, porrada de tudo. Pode ser. Aí pega essa aqui super neutra... É que tem um negócio de fruta. Fica difícil. Ah, a fruta foi embora aqui, né, querida? Ela só, só fizeram assim na fruta, dentro do tanque, porque não é possível. É, extremamente neutra. Eu gostei mais ou menos. É. Eu tomaria no calor, mas não é... É. De nota para ela. Aí de cor... O meio sendo um pouquinho mais escuro, ela é um amarelo palha, isso aí. Cor de vitibir, parece até, hein? É, eu não sei. Ela parece ser, sabe, a cerveja, assim, para o dia a dia, a cervejinha de boteco, mas um pouco mais digna. Ela é um pouquinho mais sique, sabe? Aquele boteco mais sique. Para mim, parece a beijo do Alçul Valencia, mas tudo bem. Ah, sei lá. Três, dois, um, três. Ah, foi 2.9. Ah, eu acho que é isso aí mesmo. Hum, não sei. Vamos descobrir o que que é? Ah, é a colorada amazônica. Essa cerveja que foi feita a pouca quantidade. Com babassu, pacová e casca de moito. A primeira que a gente tomou, que eu falei de umas coisas estranhas, essa tem e não tem gosto de... Eu quero a gente falar, é a fruta esquisita, que a gente não sabe o nome, não conhece o gosto. Babassu. Quem já comeu babassu? O pacová, que eu ainda zoei, tem aqui a porra do pacová. Que pacová? Pacová é de verdade? A gente já tinha comentado. Eu não tava zoando, não. É que às vezes no grupo lá dos apoiadores, eles falam dessas frutas diferentes. Aí eu lembrei do pacová que eles falaram. Babassu, pacová e casca de limão. Então, essa aqui é um projeto bem legal, junto com o que eles fizeram, junto com o pessoal lá do Xingu e de origens do Brasil, que eles pegam as comunidades ali indígenas e a cerveja foi toda feita com material exclusivamente produzido lá e o que foi vendido também. O valor da cerveja era de acordo com o desmatamento. Então, sim, essa cerveja hoje custaria 50 reais, né? Porque o índice de desmatamento do nosso excelentíssimo ministro, né? Enfim. Que detesta o meio ambiente. Acho que por isso o sabor dessa cerveja não tá tão gostoso como deveria. Tá meio sem gosto, porque desmataram ela antes de chegar aqui. Ela chegou a ter um tempo aqui já também, eu não sei se isso por conta dessa questão também faz com que o sabor da fruta se perca, porque a gente nunca comeu um pacová pra saber o que que é, a gente não sabe se dá em árvore, se é rasteiro. Ela vence agora, hoje é dia 17, ela vence daqui dois dias, então ela tá próximo do vencimento, então também pode ter influenciado. É, vamos dar uma colher de chá. Se você tomou essa breja com ela mais jovem, me fala o que você achou, porque realmente tá algum tempo aí em casa. Mas foi um projeto muito legal, que ela é toda feita com materiais produzidos nessas comunidades indígenas aí, e ela tinha esse cunho político, né? Político e ambiental, que vale a pena a gente prestar atenção, né, amores? Porque a gente depende do meio ambiente pra viver, tá? Aqui tá como uma cerveja de trigo, então seria como se fosse a ápia, né? A base parece muito com a da ápia, se você for ver, sem o mel, acho que é mais ou menos a pegada. Então não é uma vitibia, né? Deve ter casca de limão. A tentativa seria uma vitibia, enfim, pra mim é um specialty aí, sei lá. É, ela é bem, é uma cerveja fácil de beber mesmo, ela é bem tranquilinha e imagina. Nunca fui pra Amazônia, mas lá deve ser meio... Uma droguinha, diria. É, essa breja aqui é nadadora, ela nada de lado, nada de cheiro, nada de sabor. Você acha? Eu acho que ele ia amar. Ele ia falar, nossa, que delícia, não! Alta punheta bilete! Olha, essa cerveja foi feita pra mim, Cadu, eu tenho certeza. Você misturou a Skorrops? É, não sei se... Isso eu acho demais. Mas eu acho que... Se entra a brama duplo malte, você trocaria? Você gostaria bastante, né, madruguininha? Eu falei, ai, como eu adoro essa cerveja! Mas por que o madruguininha tem essa voz? Teria que ser assim! Não, porque eu... Dona Onça! Aí você vai dar um tapa nele. Não, não. Ele tem... O Leandro tem a voz fininha quando ele tá enchendo o meu saco, ele tem a voz fina. Aí só tem voz fininha quando ele fala... Ai, meus dedos! Eu acho que só pela nota, né, já dá pra definir qual foi a cerveja do episódio. Ah, gente, vamos lá. É. Cara. As duas são boas, mas Everbrew... Que absurdo! Everbrew está entre as melhores cervejarias do Brasil, pra mim. Molinários entra ainda no ranking das melhores, mas Everbrew está no nível New England. Sabe, os caras são muito foda e que breja animal. É. Né? Essa, sem dúvida, ó. Parabéns. Muito boa, muito boa. E é assim que nós terminamos mais um Beber Sem Ver. Semana que vem tem mais. Não se esqueça de apoiar. Entre no nosso apoio. Essa partiu de R$2. Tem muita coisa interessante e sempre projetos novos. Então, fiquem de olho. E material exclusivo também. Tem os vídeos que a gente tem lançado aqui sobre lúpulos, falando sobre escolas de lúpulos diferentes. E para os apoiadores, tem um material um pouco mais completo. Sobre IPAs, tem várias coisas. É isso aí. Então não perca isso também. E ó, eu sei que você está aí assistindo a gente e está esquecendo de curtir o vídeo antes de ir embora. Então aperta aí o maisinho, ajuda a gente, porque assim você recebe nossas atualizações, querido. Ajuda mais e nós ajuda vocês. Estamos juntos. Vamos terminar com a primeira? Qual que era a primeira? A primeira era essa, né? Você nem sabe qual que é a primeira. Eu não sei mais. Elas estão todas com as cores parecidas, mas... Mas é isso. Eu vou terminar com a que eu estou aqui mesmo. Tudo bem. Cheers! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti